E acabei de voltar do cinema, já fiz um vídeo aqui, um react, coloquei no canal aqui, mas agora é hora de fazer uma análise um pouco, com um pouco mais de calma, né? Falando aqui sem spoilers desse filme The Batman, que eu já vou adiantando aqui, que não me surpreendeu muito não, isso não quer dizer que o filme é ruim, muito pelo contrário. O filme é excelente, vale muitíssimo a pena ver, mas o que eu falo assim de não surpreendeu, é que não teve surpresa no filme, que é aquilo que o trailer meio que já mostrava, é mais ou menos a vibe que a gente já entendia que o filme teria. O filme é finalmente um Batman detetive, eu sinceramente, colocando uma panela aí o Batman, mais o pinguim, né? Mulher gata, tudo que tem de Batman, que tem direito a Batman, esse é o filme que pra mim é mais fiel aos quadrinhos que já teve do Batman, principalmente o Batman na veia, o Batman origem mesmo, que é o Batman detetível. O filme é um filme de investigação, gente, você vai pro cinema aí, ó, você que não assistiu o filme ainda, ou se você já assistiu, né, mas você pode até discordar, comenta aqui, é um filme de investigação, você vai, leva numa pista, que leva numa outra pista, que leva numa outra pista, e o filme vai fluindo. Isso eu achei muito bom de trazer isso. A direção, então, do Matt Reeves, gente, tá boa demais, vai no cinema, que você sabe que o som do cinema é bom. Esse filme depende muito da sonorização, porque, como é um filme violento, e tem um limite de violência, né, o som muito pesado, ele dá o tom. É um filme escuro pra caramba também, viu, gente? Eu falei aqui no meu react que eu não sei se era a sala que eu tava, mas, assim, tinha muita cena que eu não tinha condição de entender o que que tava acontecendo de tão escuro que tava. Mas é um filme, gente, que, ó, fazia falta, e eu tava sentindo falta de um filme de herói desse tipo. Você vê que é um filme bem realista, bem pé no chão, muito embora, às vezes, durante o filme, eu notei ali um pouquinho de, de um pouco de falsidade, como se fosse um filme mesmo, né, falsidade no sentido de, parece que é tudo teatral, tudo ensaiado pra estar ali e tal, mas, ainda assim, é um filme bem pé no chão, e não vai esperando superpoderes de ninguém, não, e um filme também que não tem aquele vilão, assim, de superpoderes. Mas é um filme que, se você pegar a proposta aí do diretor, né, do Matt Reeves, de colocar, como eu falei, o pé no chão no filme, e fazer um filme mais de investigação mesmo, é um filme de máfia. Eu diria que é um filme, é o poderoso jefão dos super-heróis, né? É um filme de uma máfia toma conta daqui, toma conta dali, e aí ele trata muito bem de como que essa Gotham funciona, né? A Gotham nesse filme, todos os filmes do Batman meio que são, né? Mas a Gotham nesse filme, ela é uma personagem à parte de como que ela não se renova, ela não flui. E aí, pelo trailer mesmo, a gente já consegue entender que tá cheio de gente suja dentro dessa Gotham, né? E a família do Batman não é diferente, isso tá no trailer, não tô falando novidade nenhuma aqui, não. Mas acontece que, desde sempre, as coisas podres de Gotham estão acontecendo. E aí que surge o vilão principal, que é o Charada mesmo, que, aliás, tá muito bom. Falando na expectativa de todo mundo, se o Robert Pattinson ia dar pra um bom Batman, ele dá pra um bom Batman, sim, excelente. Inclusive, uma coisa que é legal é, aparece muito, todas as vezes que aparece ele, aparece ele como Batman, mais ele do que Batman de máscara mesmo, do que como o ator sem a máscara. Isso, aliás, tem que ser exaltado, porque o ator, geralmente, não quer aparecer de máscara, né? No caso, aí, o Batman é maior do que o ator. Então, ainda achei interessante essa postura ali, dele aceitar ficar de muita máscara. Muito embora, às vezes, o Batman sumiu no filme, e eu ficava assim, gente, mas tinha um tempão que não aparecia o Batman. Mas também, um filme de três horas, gente. Ó, vai esperando aí, eu sentar a bunda na cadeira e ficar três horas lá, vendo o filme. Tem hora que o filme, ele dá espaço pra você entender as coisas. Ele não é um filme rápido, não é um filme corrido. Eu não achei que teve cenas, assim, muito corridas no filme. Ele explica uma coisa, explica com calma, dá tempo de você matutar aquilo ali, né? Eu acho que isso é uma forma de fazer, de fazer algo que é simples, ficar mais complexo, né? Você dá um enigma ali, algum problema que é bastante simples, ao invés de resolver rápido, você demora muito pra resolver. Então, isso aí vai, parece que a coisa é realmente maior do que que é. Mas é um filme que, assim, tem algumas coisas meio características, assim, que são muito exageradas. Chove o tempo inteiro, barulho de tudo na vida o tempo inteiro, né? Como eu falei, Gotham é escuro, não tem dia, dia não, só tem ponto só, mas dia mesmo, nunca acontece. E um filme também voltado, também, pro lado psicológico. Esse lado metafórico das máscaras de Gotham, né? E o Batman é o mascarado da vez, mas a gente já viu que no trailer tem o charada mascarado também. Esse jogo de máscaras que acontece, isso hiperpassa o filme inteiro. Então, eu achei bastante interessante. Essa abordagem desse filme, ela necessariamente tem que ser diferente das outras, porque, gente, não tem como. Tem uma hora no filme que eu pensei assim, gente, eu já vi, né? Tipo assim, outra vez esse negócio do Batman, mas não tem como, né, gente? É a mesma história. É o mesmo personagem que é dos mais famosos, né? E tá sempre sendo renovado. Ah, mais um reboot, mais um reboot. Tem hora que não tem como fugir de um lugar comum, né? Daquele que é a mesmice que a gente sempre viu. Então, qual que é a saída? Mudar a perspectiva do personagem. E nesse filme, ele tem uma perspectiva diferente, de fato, principalmente da parte psicológica, do que era a comparação mais próxima que a gente tem, é o Batman do Christopher Nolan, né? Que teve a trilogia do Christopher Nolan. O Batman mais próximo mesmo é o Batman do Ben Affleck. Mas como o Batman do Ben Affleck não teve filme, não teve nem como desenvolver ele direito, eu nem vou contar ele tanto assim, não. Agora, tem o Batman do Christopher Nolan e o Batman lá do Michael Keaton. Desses três aí, ó, indubitavelmente, esse é o que a gente consegue ver mais por dentro do Batman, o que que tá acontecendo ali com o Bruce Wayne e tal. E isso eu achei interessante, de como que ele, na perspectiva dele, ele enxerga o crime em Gotham e como que ele vê que a construção dele, desde que ele nasceu, né? Desde que ele era criança, perdão, ele nasceu, no caso, o Batman nasceu, né? Desde que o Batman surgiu dentro dele ali, né? Desde isso aí, eu acho que esse é o filme que melhor mostra isso mais do que os outros. Mas não é o tipo de filme espetacular, de espetáculo, embora tenha cenas, assim, absurdamente fantásticas. Eu vou mencionar aqui, eu vou fazer um vídeo ainda com spoilers que tem cenas que são, assim, gente, são muito show top, assim, das melhores cenas que eu já vi de ação, assim, no cinema, pelo menos, assim, que eu me lembro, principalmente, do filme de super-heróis. Mas o que eu quero dizer é que não é um filme no estilo espetáculo. É um filme bem pé no chão, que tem as coisas de super-herói. Tem hora que ele tem aqueles exageros de super-herói mesmo, né? Mas ainda assim, não deixa de ser Batman. Gente, não é difícil ser um filme do Batman, não, gente. É só você seja fiel à história, né? E mostra o cara como ele foi, como ele é. O que aconteceria se um cara vestisse de morcego e saísse para combater o crime na noite de Gotham City? Aí, não tem como fugir disso. No filme, ainda tem as cenas pós-créditos, mas a cena pós-créditos, sinceramente, ó, inútil, tá? Pode ir embora, não precisa assistir, não. A cena pós-créditos que a gente está acostumado, que é aquela de gancho para o próximo filme, né? Ela acontece um pouco antes do filme acabar. Depois eu vou comentar dela aqui ainda. Mas, assim, ela existe, essa cena pós-créditos existe, mas a cena pós-créditos vem antes dos créditos mesmo. Agora, o filme é muito bom, vai assistir e depois comenta aqui se esse filme é o seu preferido do Batman de todos. Eu acho, pra mim, que não é melhor do que o Cavaleiro das Trevas. Agora, o Cavaleiro das Trevas, gente, não é que esse é pior, é porque o Cavaleiro das Trevas não conta. O Cavaleiro das Trevas é muito acima, tipo assim, é um ponto fora da curva, né? Comenta aqui, um grande abraço. Quem sabe eu mude ideia, né? Um grande abraço e até mais. O Cavaleiro das Trevas é muito acima, né?